É isso aí galera, tô falando com você agora, tô esperando você, logo mais, daqui a pouquinho, agora são 6 horas e 47 minutos, do dia 23 do 8, e daqui a pouquinho tem Rosas de Ouro, estaremos lá e conto com a sua presença, ó, pra cantar esse samba aqui, pra dar força pra gente aqui, ó, se liga aí, ó. Meu pavilhão, meu pavilhão, meu pavilhão, meu pavilhão, mas meu coração será, Rosas de Ouro, minha paixão, estrela que vai me guiar, espero você lá, hein, daqui a pouquinho, hein, rapaziada, valeu!